Oi e aí clã Gildan aqui de novo hoje a gente tá voltando com Dark Souls 2 estamos fazendo a gameplay completa e de guerreiro é isso de guerreiro priorizando em força e destreza fazendo híbrido e hoje vamos fazer uma área nova chamada no man's wharf já está no bonfire aí do no man's wharf já vamos chegando aí bem conhecido como cais de ninguém e a gente foi para o lado errado que legal a vocês estão vindo hoje a nossa gameplay tenta ser o mais rápido possível abordando onde ficam os itens e pulando todos os diálogos exceto as animações de chefe chegamos aí no man's wharf já tá vindo as flechas tem algumas áreas onde você pode pisar nessa água e outras que não os inimigos nessa área são todos todos esses cavaleirozinhos e também tem um outro tipo de monstro a gente também mostra apenas os inimigos como derrotar os primeiros né tem isso aí que é mais elaborado um pouco mais forte parece aparentemente só na prática não é tanto a gente já vai abrir o primeiro baú aqui dentro dessa casa titanite muito bem tem até um inimigo que fica jogando umas bolinhas na gente é aquilo ali ó tá vendo tá jogando essas bolinhas bolinha de algum combustível então como é flecha pega em você é um estrago flecha flamejante né já vamos entrando aqui tem esses inimigos aqui muito esquisitos três pancadas resolvem ele faz a gente sangrar o que é isso que não tem mais nada a gente pegou já o que tinha que pegar dentro das casinhas e ficar um pouco atento temos uma 10 flechas a gente vai subir ali o inimigo caiu aqui de cima a gente não conseguiu visualizar direito a gente pode andar aqui em cima também as casas parecem uns barris os inimigos as vezes eles dropam o próprio armor né os inimigos as vezes eles dropam o próprio armor né os inimigos as vezes os inimigos as vezes eles saem só o inimigo está dormindo ó a gente está dormindo ó não tem a dor de bater nele essa menina tá dormindo ó eu não tenho a dor de bater nele não tenho a dor de bater neles Nossa situação já é crítica, então eu tomei aqui uma pedra do Himalaia Não tem nada para cá, tem mais um baú A gente pega um sete, fantástico Emboscada, essa área é cheia de emboscadas, tem que ter muito cuidado Com o caminhar, principalmente nas escadas, mais um titanite Não tem como ir para lá Muito bem Se não me engano aqui a gente está em cima daquela casa inicial Ali você pode colocar um item E com isso vai acender uma lanterna E vai inibir aqueles inimigos que dão... Aqueles inimigos braçudos que eu mostrei Fazer com que eles não... Não consigam atacar a gente Muito bem Agora indo para essa parte de cima vai ter essa escadaria Aqui está vendo que tem vários desses inimigos Vamos seguindo em frente Aqui bem na ponta do penhasco tem... Mais uma almona E ali tem um cara Vocês estão vendo ali É legal falar com ele, viu? Acho que é melhor que defender e esquivar Bem melhor Perfeito Voltamos a sangrar Vamos abrir aqui Se eu não me engano não tem mais monstro hein Não tenho certeza Tem esse cara tomando uma pingaiada Olha o tamanho do armor do cara Quem é você? Eu Gavlan Gav... O que? Com o Gavlan Para esse cara Gavlan A gente consegue vender itens O que é muito legal Aqui a gente tem muitas coisas repetidas Ele compra por pouquinho mas é melhor que nada Aqui a gente tem um monte Um monte Um monte dessas espadas Não tem só uma né? E o Gavlan também vende coisas Vende um anel aqui A gente tem um balco com essa armadilha A gente tem um balco com essa armadilha E o outro eu acho que não tem armadilha Não, não tem armadilha nenhuma Mais uma espadona aí Acho que é isso Nesse pedaço aqui É só falar com o Gavlan Matar todos os monstros Ir com calma Não ser surpreendido pelos piratas Essa área aqui parece que Planejaram para um bonfire e não colocaram Olha lá o menino Tem uma casa aqui E olha o que temos aqui A passagem que a gente precisava Quando a gente morrer O que vai acontecer A gente sai mais próximo aqui da Da boca Tá vendo? Ele não tolera a luz Mais uma life jam Ah sim, tem que tocar o sino para chamar o barco Essa é a importância Se não ficar bem aqui em cima Acendeu ali o bagulho e o barco volta Uma coisa boa Vamos correndo Aqui para a direita Tem um rapaz aqui Vou colocar uma ideia com ele Podem ver que a gente está sendo seguido por metade Dos cavaleiros aí Nossa, muito chato Os arqueiros são os piores do mundo Vamos tentar trocar uma ideia com esse cara Os cavaleiros já estão se matando Está vendo que tem uns caras pendurados ali? O que a gente vai fazer aqui É muito simples A gente vai correr ali Pegar aquela alma e vazar Acho que é possível pegar daqui de baixo Isso Bora Sai correndo Vamos para o navio Não tem mais nada por aqui Se eu me lembro, não tem mais nada Vixe A coisa já complicou Então O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente Ruxar para o chefe Entrar aqui no barco Virar direita Entrar aqui dentro do Então Do conversa Já Entrar aqui Vamos lutar contra a sentinela Flexível O movimento mais seguro de atacar é quando ela ataca com os dois braços Porque ele crava, né? Ele crava no chão, então... Não tem defesa no mundo que segura isso aí, viu? A gente prefere o lado do porrete do que da espada, né? A espada é muito rata Eu acho que a área em si é muito mais difícil que esse inimigo Não falei cedo demais Tem que ter paciência, tem que ter paciência Esse golpe é o pior Dá uma pancadinha Mais uma Feito! Derrotado aí o reptiliano Damos a alma aí A quantidade aí Muito boa Muito boa de almas E ainda tem mais inimigos aí atrás da gente Fizer aqui com cautela Tentar Ir matando um por um De dentro pra fora Ó, boa Tá meio alagado, né, viu? Aqui Tem um baú É importante abri-lo agora Depois, se eu não me engano Não teremos mais acesso A essa área E vamos acionar esse trem Beleza, não foi uma grande animação Então a gente pulou Chegando aqui nessa Nessa área A gente vem por aqui Vai ter um elevador Eu só vou explorar o suficiente pra gente chegar no bonfire E a gente encerra Ali tem um item E a gente vai ver esse item No próximo vídeo Vamos na Lost Bastille Isso A gente já vai acender o bonfire E voltar para a Magira Magula Beleza, a gente vai encerrando por aqui Mais uma área concluída No Man's Warf A gente mostrou aí mais ou menos Como derrotar os inimigos Da área Onde estão os principais itens E como sair correndo em pânico também Assim como derrotar o chefe É bem simples Só ter um pouquinho de paciência Ter o timing certo Caso sim Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Da área de nossos vídeos A gente está fazendo Dark Souls 2 E já fizemos também Dark Souls 1 Remastered Quem sabe Aí mais pra frente Também faremos o 3 Ou outros parecidos Deixa o comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo De famizade